Complementando a filmagem, a gente vai descer, tá descendo, subiu, lá embaixo, lá é o fórum do Mano, lá pra baixo, a gente sobe, 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 tem o Palatino aqui, ó, que é essa parte que eu acho que é mais antiga, não sei, e a gente vai descer, subimos ali, ó, né? Pra ver onde o pessoal vir aqui de cima, ó, é um banheiro feminino, tá vendo? Legal, banheiro feminino, ó, lá, ó lá, tudo bem, aí? Não tá bom, e onde a gente vai lá? Alguém reconhece de lá ou não? Tá vendo lá? Não dá pra reconhecer porque não tá redondo. Como não dá pra reconhecer? Segura aqui, ó, não tá redondo, só uma parede, né? Segura aqui, ó, pra dizer, ó, a gente vai entrar lá e fazer um filme de lá. Beleza? Fechou? Fechou. Foi no banheiro, tá tudo certo? Foi, tá, graças a Deus. Tá tudo certo aí, com o meu pau de selfie? Não tá bom. Pau de sal.